Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso tabule. Bom, como sempre eu vou mostrar a receita primeiro e daqui a pouco eu volto para dar umas dicas para vocês sobre essa delícia. Para fazer o tabule vamos precisar de 1 xícara de trigo para quibe, 1 maço de alface, 3 tomates picados sem sementes, 1 pepino picado, 1 xícara de cebola picada, 1 xícara de salsinha picada, 1 xícara de hortelã picada, 1 xícara de cebolinha picada, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de sopa de tempero especial para salada. 1 quarto de xícara de azeite de oliva, suco de 1 limão. Deixe o trigo de molho em água fria por 1 hora. Escorra o trigo apertando com as mãos para eliminar a água. Coloque em um recipiente o suco de limão, o azeite, a pimenta do reino, o tempero para salada e misture. Coloque em um recipiente o suco de limão, o azeite, a pimenta do reino, a pimenta do reino, a pimenta do reino, o azeite e o azeite. Coloque em um recipiente o suco de limão, o mais um recipiente o suco de limão e a da cebola picada. Acrescente o trigo e mexa até obter uma mistura homogênea. Adicione o pepino, o tomate, a cebola, a salsa, a cebolinha e a hortelã Arrume uma bandeja o tabule colocando sobre as folhas de alface Está pronto o nosso delicioso tabule E aí, gostaram? Bom, esse tabule eu faço desde a década de 80, quando eu me tornei vegetariana Eu adoro esse tabule Agora eu tenho uma recomendação que eu acho muito importante Eu coloquei as folhas de alface, mas tomem muito cuidado com essas folhinhas de alface Quando vocês forem guardar o tabule Ele fica muito bonito para você servir Vocês viram que fica bem bonito com aquelas folhas de alface E lógico que vocês podem comer o alface junto com o tabule Mas na hora que se sobrar o tabule e vocês quiserem guardar Nunca guardem com as folhas de alface dentro da mesma vasilha Separa as folhas de alface e coloca o tabule separado Por quê? Porque o alface, com o passar das horas, ele vai ficando envelhecido e ele vai ficando amargo E eu já perdi um tabule inteiro por causa disso Porque eu fiz o tabule, eu comi uma parte e guardei a outra junto com o alface Com as folhas de alface E aí ficou todo amargo Ele ficou amargo Todo o amargo do alface passou para o tabule Então se você quer comer o tabule No dia seguinte ou horas depois Tira o alface, separa, guarda em uma vasilha na geladeira separada E guarda o tabule Esse tabule fica bom, fica fresquinho durante uns 3 dias Depois de 3 dias ele já começa a ficar meio esquisito Então guarde essas folhas de alface separado do tabule Para o seu tabule não ficar amargo Uma outra coisa As pessoas geralmente comem o tabule separado Puro, comem o tabule puro Eu tenho mania de comer o tabule ou com arroz integral Ou com arroz parbolizado, que eu adoro Ou então eu como com feijão, arroz e uso o tabule como uma salada Ontem mesmo eu comi arroz parbolizado Que eu fiz ontem Eu comi arroz parbolizado com esse tabule e feijão Geralmente melhor ainda com feijão preto Aí eu boto uma porção de feijão preto Uma porção de arroz parbolizado ou integral E uma porção de tabule Eu acho que fica um prato assim bem diversificado Fica uma delícia Hoje ainda sobrou tabule Mas hoje eu não estou a fim de comer feijão E aí eu vou comer, eu vou fazer um arrozinho Daqui a pouco eu vou fazer um arroz parbolizado Refogado no azeite de oliva Com alho Vou fazer bem gostosinho, com um gostinho bem de alho Que eu adoro E aí eu vou comer o tabule hoje com arroz parbolizado Que é o meu preferido Eu gosto até mais que integral Mas se você quiser mais nutritivo Você come com arroz integral, tá? Ou você come o tabule puro Que é o que as pessoas geralmente comem, né? O tabule em si já é a comida Mas eu não consigo Quando eu vou num restaurante eu como tabule puro Mas fora disso eu prefiro acompanhar com alguma coisa Geralmente com arroz parbolizado Então fica aí a dica Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram comentem Dê um joinha Compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal Beijo e tchau, tchau Tchau